Fala aí no sábado, tudo bom? Sou meu amigo, aqui é o Jorge Jorge, o dia de maldade total Hoje é dia de ferramentos Do jeitinho que você gosta da maldade Hoje vou lhe passar elementos para você acabar com todos eles Sem ferir a honra E você menininho do dislike, você já sabe Vem com o pai, vem com o pai Vem com o pai, vem com o pai Veja, 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 parei assim Por quê? Porque depois eu levanto aqui É meu garoto, é dia de maldade total Chega com o pai, chega com o pai A primeira ideia é simples Porque a simplicidade também fez parte do Jorge Você vai fazer da seguinte forma 9 e 14 Sim, abertura de mão Porque você não é mãozinha fraca Certo, você vai fazer isso na corda número 4 e na 3 Ah, você quer ver a palhetada? Não vai ver Você gostou, menininho? Agora Foca que foca Vamos colocar aqui, ó 8 e 12 E 8 e 12 E nós vamos fazer esse salto Maligno Você entendeu, menininho? Sim, meu garoto É uma técnica mais complexa Tenho certeza que você não vai conseguir Agora você, menininho do dislike Vem aqui que eu vou lhe passar também Uma ideia bem gostosinha Chega com o pai Conseguiu pegar, menino do dislike? Será que este você consegue? Agora para os fãs que enfatam Você quer mais lentinho? Não precisa Para o menino do dislike Mais um Uma free lessons para ele Coitadinho É só erguer a corda, menino Gostou, menino do dislike? É o máximo que você vai fazer Só que o problema é o seguinte Erguer a corda Qualquer um ergue O problema é erguer a corda Com a expressão de Jorge Sim, na maldade, meu garoto É na maldade O problema é isso Você reclama do timbre da sua guitarra Qual pedal eu compro? Qual pedaleira eu compro? Não adianta O som está na mão, meu garoto Sim, na mão Se você não tem a pegada da Jorge Não adianta Você ter o melhor pedal do mundo Que nunca será Gostou da free lessons? Acabou Espero que você tenha gostado E aguardo As novas aparições de Jorge Espírito do mal Amém 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 Amém